Os estudos desse homem levaram a descobertas de dezenas de localidades com pegadas de dinossauros e mamíferos do período Cretáceo no Paraná, São Paulo e Paraíba. A pegada mais antiga tem 360 milhões de anos. Em nosso estado, sítios foram descobertos em Jacarezinho, Cianorte, Indianópolis e Cruzeiro do Oeste. O padre paleontólogo Giuseppe Leonardi tem 78 anos, nasceu em Veneza, na Itália e viveu 15 anos no Brasil, naturalizado brasileiro e agora recebe o título de cidadão honorário do Paraná. A proposta da cidadania honorária foi do deputado estadual Pericles de Mello. O padre Giuseppe Leonardi é uma personalidade internacional, cidadão do mundo. Ele é um dos maiores paleontólogos, um dos mais respeitados do planeta. Ele é doutor Mariscaldi, vai no estado do Brasil, é um missionário e ficou muito marcado também pela sua ação na pastoral universitária em Ponta Grossa, num lugar chamado Oasis. E a visão de mundo dele orientou a perspectiva de centenas de jovens universitários, professores, alguns deles que estão aqui, dedicaram mais de 10 anos suas vidas nas comunidades eclesiais de base, nas regiões mais pobres do Brasil. Após a solenidade, o padre participou da abertura da exposição no espaço cultural da Assembleia Legislativa, que conta um pouco da história do seu trabalho. Eu não tenho dificuldade em propósito, porque eu considero a evolução como a criatura mais linda de Deus. Deus criou o mundo num processo dinâmico, não num processo estático de criar cada animal separadamente, mas num processo no qual, pela evolução, se chegou a animais e formas, animais, espécies e gêneros e famílias e ordens sempre novos, se adaptando à situação do mundo. Então, um processo criativo, dinâmico e movimento da parte do Deus da vida.